O espaço vetorial V Bom, nós já sabemos, essencialmente, que é um espaço vetorial. Já temos alguns exemplos. Eu vou repetir assim. Aqui tem um espaço vetorial V. Em princípio, ele tem uma operação de adição, uma operação de multiplicação por escalar. Está implícito aqui que os escalares são números reais. Mas, eventualmente, a gente vai ver em algumas situações, eles poderiam ser os números complexos. Ou até para quem já viu em álgebra o que é um corpo, podia ser um corpo mais geral. Então, para nós, vai ser os reais e raramente os complexos. Então, aí essas operações têm essas propriedades. Aqui, como já mostrei algumas vezes, supondo essas propriedades aqui, e a gente prova que esse zero é único. Sendo único, faz sentido dizer que, para todo U, existe menos U, tal que menos U mais U igual a zero. Essas são as propriedades só da soma. Aí você tem as duas distributividades. Claro, aqui para todos U e V, para todos U e W, para todos U e V vetores e T escalar, para todos S e T escalares e U vetores e para todos U vetores e para todos U vetores. Então, qualquer... a ideia é assim que... qualquer conjunto que tenha uma operação de adição com essas propriedades, e que tenha uma multiplicação por escalares reais com essas propriedades aqui, a ideia é a gente começar a construir analogias com os vetores flechinha. E a gente pensar... então, a gente vai procurar sempre demonstrar as coisas usando essas propriedades. e só, eventualmente, as propriedades particulares do espaço em que a gente está trabalhando vão importar. Na aula passada, a gente estava discutindo a questão de base do espaço. Porque, bom, o exemplo... o exemplo para nós é R2. A gente pode, de certa forma, abandonar as flechinhas no plano e pensar o R2 como sendo o nosso espaço. Abandonar as flechinhas no espaço. Abandonar, não. Quer dizer, a gente continua pensando com elas. Mas pensar no R3 e, como generalização, pensar no RN. É... Mas mesmo... bom, o RN, ele tem uma base lá. Não precisa muito da questão. Mas eu chamei atenção para o fato seguinte. Repara, mesmo em R3, tá? Imagina o seguinte. Imagina assim, que eu considere o conjunto do x, y, z, pertencentes a R3, tais que x mais 2y mais 3e igual a zero. Chamei isso aqui de V. E pensa nesse... Observe o seguinte, que se eu tiver dois caras que satisfazem essa equação, x1, y1, z1, x2, y2, z2, a soma deles satisfaz essa equação. Porque você faz x1 mais 2y mais 3e igual a zero, x2 mais 2y2 mais 3e igual a zero. Multiplica essa equação por t aqui, soma com essa daqui. Você vai ter x1 mais t, x2 mais 2y mais t, y2 mais 3e mais t, z2 igual a zero. Então, fazendo t igual a 1, você tem que a soma satisfaz. Fazendo x1, y1, z1 iguais a zero, você tem que o produto por t satisfaz a equação. Então, nesse conjunto, essas operações fazem sentido. O conjunto é fechado para elas. É claro que elas satisfazem essas duas primeiras propriedades aqui. Agora, é claro também que o vetor 0, 0, 0 satisfaz essa equação. Então, se o x, y, z satisfaz a equação, menos x, menos y, menos z, satisfaz. As propriedades aqui com a multiplicação também valem. Então, esse cara é um espaço vetorial. Bom, pelo pouco que a gente já sabe, isso aqui é o plano passando pela origem e perpendicular ao vetor 1, 2, 3. Isso aqui é, se a gente desenhar assim, pegar aqui o vetor 1, 2, 3, pegar o plano perpendicular a ele passando aqui pela origem, é o nosso V. Ele é um plano, mas ele não é o R2. Não é o R2. E se a gente quiser uma base para esse plano, a gente tem que inventar. Ela não veio pronta. Então, agora, aqui tudo bem, é um plano, a gente se vira. Não faz as contas. Agora, imagina que você esteja em Rn, imagina que isso esteja em Rn, e que aqui, em vez de ter 3, em vez de ser x, y, z, seja x1, mais 2x2, mais 3x3, mais 4x4, sei lá, mais nxn, por exemplo. As mesmas contas vão valer. Esse cara vai ser um espaço vetorial dentro de Rn, mas que não é o Rn. Então, mesmo pensando assim nas coisas triviais, sem inventar espaços muito malucos, aparecem espaços vetoriais que eventualmente estão dentro de algum espaço conhecido, mas eles não têm uma base claramente definida. Eu queria discutir a questão se realmente, dado um espaço vetorial, tem uma base. Bom, primeira coisa, o que é uma base? Se a gente voltar lá no mistério da Santíssima Trindade, é a existência de uma base que garante para a gente que o nosso espaço pode ser visto, que o plano pode ser visto, os vetores no plano podem ser vistos como R2, ou os vetores no espaço como R3. Então, a ideia seria isso. Se você pega aqui Y1, Y2, Yn, a ordem aqui é importante. Eu vou explicar por quê. Tem N vetores. Fixados esses N vetores, você tem uma transformação de Rn em V, esses caras aqui em V, que pega X1, Xn, e leva em X1, Y1, mais Xn, Yn. Essa é a maneira natural de tentar identificar Rn com V, se esses caras forem uma base. Bom, primeiro, a ordem é importante. Por quê? Porque se eu pegasse assim Y2, Y1 e o resto igual, aqui eu teria X2, Xn, X2, X1, Xn, levado em X2, Y2, mais X1, Y1, mais Xn, Yn, que é o mesmo vetor, mas aqui a eniupla é diferente, porque trocou a ordem. Então é preciso que esses caras estejam em uma ordem bem clara, para que isso seja... O que eu quero? Eu quero que isso seja uma bijeção. Cada... Para cada eniupla aqui, claramente, existe um vetor. Mas eu preciso, primeiro, que todo vetor aqui corresponda a uma eniupla. E, segundo, que dois vetores diferentes venham de eniuplas diferentes. Então eu preciso que a transformação seja sobrejetiva e que seja injetiva. Nesse caso não é injetiva. Se eu não fixar uma ordem, essa injetividade fica já comprometida. Então, primeira coisa, fixamos a ordem. Fixada a ordem, tudo bem. Vamos ver. Agora, o que significa sobrejetividade? Simplesmente que, para todo v pertencente a v, existe uma eniupla, x1, xn, tal que v igual a x1, y1, mais xn, yn. A gente diz que o v é uma combinação linear desses caras. E, se é verdade que, para todo v em v, ele é uma combinação linear desses caras, então o espaço v é gerado por eles. O espaço gerado por um certo número de vetores são todos os caras que eu consigo construir por combinações lineares deles. E, bom, a outra coisa que importa é que se x1, y1 mais xn, yn for igual a x2, y1 mais xn, yn, então x1, xn tem que ser igual a besteira que eu escrevi aqui, mas x1, y1, aqui é y1, yn, yn, né? Quer dizer, se eu tiver se eu tiver duas representações do mesmo vetor, elas não são duas, elas são a mesma. Então, é isso, ser uma base, se eu pegar n vetores em uma certa ordem, em v, eu direi que eles são uma base se essas duas coisas forem verdadeiras. Ou seja, se essa transformação for uma bijeção. oi? Professor, como é que você sabe que não tem vetor em v, que não pode ser escrito com combinação linear de um parado, com um parado, com um parado, com um n? Depende do caso. Mas você afirma que não é sobre o objetivo. Não, não é que eu afirmei, eu estou querendo, eu estou querendo estabelecer quais são as condições para que n vetores formem uma base. Eu estou querendo definir o que é uma base. Então, uma base é um conjunto ordenado de vetores tal que isso aqui seja uma bijeção. Não estou afirmando que é uma bijeção. Estou afirmando o quê? Estou definindo, estou dizendo, a condição para que eu chame o cara de base é que isso aconteça. Se não acontecer, não é base. Não estou dizendo que acontece. Então, é isso que a gente quer. Essa segunda condição aqui, ela pode ser expressa de outras maneiras. Geralmente, eu falei assim, ah, os três vetores são linearmente independentes, se nenhum deles é combinação linear dos outros. repara que se, se isso aqui não for verdade, essa segunda condição não for verdade, significaria o quê? Que, vamos dizer, algum xi seria diferente do yi. Então, eu poderia escrever assim, passa todo mundo que não for, tá certo? Imagina que você tem xi, yi, e aqui você tem yi, yi. Imagina que o xi é diferente do yi. Então, faz o seguinte, traz o yi para cá, faz xi menos yi, yi, e passa todo mundo para o lado de lá, os outros. Isso aqui vai ser igual a y1 menos x1, y1, mais, aqui não vai ter o yi menos xi, yi, mais yn menos xn, yn. Quer dizer, eu trouxe esse para cá e levei os outros para lá. Esse chapéu aqui é um análogo do manto da invisibilidade do Harry Potter. Quando você tem o manto da invisibilidade, o cara está lá, mas ninguém vê. Aqui é o contrário, você está vendo, mas ele não está aqui. Está indicando que ele não está. Então, se isso aqui é diferente de zero, agora o que é que eu faço? Eu multiplico por um sobre isso, ou seja, divido por esse cara dos dois lados, e aí esse yi vai ser uma combinação linear dos demais. Então, na verdade, essa condição de unicidade aqui equivale, porque a recíproca também vale mais fácil, equivale a você dizer que nenhum deles é combinação linear dos demais. também equivale, equivale ao seguinte, se você escrever t1 y1 mais tn yn igual a zero, então t1 igual a tn igual a zero. observa que isso daqui significa dizer que eu não posso representar o zero de duas maneiras diferentes. Essa afirmação aqui de cima, é que nenhum cara pode ser representado de duas maneiras diferentes. Essa daqui de baixo está dizendo que o zero não pode ser representado de duas maneiras diferentes. porque, é claro, zero é igual a zero y1 mais zero y2 mais zero yn. Então, está dizendo que não tem uma outra maneira. Então, é claro que essa daqui implica nessa. Mas o que talvez não seja claro à primeira vista, mas não é difícil ver, é que essa daqui também implica nessa. porque, olha só, se isso é igual a isso, você passa todo mundo para o lado de cá, aí fica x1 menos y1 é y1, x2 menos y1 é y1, igual a zero. Ora, se isso daqui vale, então x1 menos y1 é zero, x2 menos y2 é zero, xn menos yn é zero, e, portanto, vale isso aqui. Então, esse teste aqui mais econômico, porque, repara, como é que eu vou testar se para todo, pensando assim em termos de programa de computador, como é que eu vou fazer um programa que testa todo mundo? aqui você dá até um programa, basta testar o zero. Ainda não é simples, mas tudo bem. Então, é... Está rápido. Eu estou dizendo, então, que, para um conjunto ordenado de n vetores ser uma base para o espaço, ou até, agora, nem precisa estar ordenado, quer dizer, um conjunto de vetores vai formar uma base do espaço, porque, se eu pegar n vetores que formam uma base numa certa ordem, se você mudar a ordem, será uma outra base, mas será uma base ainda. Então, um conjunto de vetores vai formar uma base do espaço, primeiro, se ele gerar o espaço, quer dizer, todo mundo é combinação linear dos vetores do conjunto. E, segundo, se ele for linearmente independente, ou seja, nenhum é combinação linear dos demais, o que é equivalente a isso aqui ou a isso aqui. Então, tudo bem. Agora, eu defini, tem um mínimo, assim, de teoria, para dizer o que é uma base. Agora, bom, a pergunta, e aí? Será que sempre tem uma base? Depende da maneira como eu defini, a resposta é não. Tchau, tchau.